Música É isso aí pessoal, chegou mais uma reportagem do PlanetVet.com.br Eu e a equipe do PlanetVet, nós estávamos lá em Valinhos, buscando a Meg Uma viado catingueiro fêmea, que sofreu um acidente A gente fez a cirurgia, não teve jeito, tivemos que amputar Trouxemos aqui para o Parque Ecológico Municipal de Paulínia Onde são os cuidados do doutor veterinário aqui, Marcelo Teles Ela está em recuperação e uma semana após, ela encontra-se bem Com um porém, é sempre o pós-operatório, é muito difícil E como é que tem sido esse trabalho, doutor Marcelo? Como é que vocês têm percebido a reação dela durante essa uma semana? Que é pouco ainda, né? Então, a gente fez uma estratégia de nos dois primeiros dias Não mexer muito com o animal, inclusive por todo o estresse que o animal estava passando A gente tem casos de uma doença que é causada quando o animal entra em estresse Que é conhecido como miopatia de contenção E isso pode dar consequências um pouco mais tarde Pode não ser na hora, mas pode dar em três dias Pode dar a sete dias, pode dar daqui quinze dias Essa miopatia de contenção, só para explicar para o pessoal de casa É por exemplo, eu vou conter o animal, o animal pode ter uma parada e morrer Sim, pode até, esse é um dos sintomas que pode vir a acontecer Como depois, mais tarde, com consequências fisiológicas mais sérias O animal vai tendo também alguns problemas, vai parando de comer, parando de se alimentar E acaba morrendo Esses dois primeiros dias a gente tentou deixar ela o mais calma possível A partir do terceiro dia, a gente começou já a iniciar um tratamento de fisioterapia O animal não consegue se manter em pé por enquanto A gente tem que ajudá-lo Ele não pode permanecer durante todo o dia somente deitado Então a gente precisa fazer com que esse animal se movimente Até para as funções fisiológicas voltarem ao normal também Então, duas vezes por dia, a gente vem até agora no recinto E a gente faz um pouco de fisioterapia Depois do terceiro dia, quando vocês começaram a fazer o trabalho de fisioterapia Ela tem aceitado? A alimentação, ela tem comido bem? Tem bebido água? Como é que está funcionando? O que ela tem comido? Então, a gente dá logo de manhã, né? Uma variedade grande de frutas, né? Que é um animal, pelo menos, tem uma grande aceitação Baseado em mamão, em banana Cenoura cozida, batata doce cozida E milho cozido também Ela tem aceitado muito bem Ela prefere, inclusive, mais o mamão A gente tem que saber cortar, né? Em pedaços pequenininhos Ela tem aceitado bem a água Ela também está tomando normalmente Então a gente sempre tem que deixar muito próximo a ela Porque ela também não se movimenta A gente coloca aqui para fora para ela tomar um pouco de sol também Enquanto a gente está fazendo a fisioterapia Um pouco, deixa ela um pouquinho Mas ela acaba querendo voltar, né? Esses animais se sentem seguros em lugares mais sombreados Mais toca, né? Isso acontece também na natureza Então quando a gente deixa ela aqui Ela acaba voltando sempre lá para o cantinho dela Que é onde ela já está acostumada E a gente vai fazer um pouco de exercício Fazer ela ficar um pouco de pé e tentar Ela não tem conseguido apoiar o membro posterior ainda Mas é que cada dia a gente confia que a gente está no caminho certo E um dia, com certeza, ela vai estar firmando a mãe de posterior E um dia e descoants Então esse é o exercício que a gente faz duas vezes por dia, não só uma vez, mas daqui a pouco a gente começa uma outra sessão, repete umas três vezes, isso de manhã e à tarde a gente repete de novo. Então o animal a gente percebe que ele reclama um pouquinho, mas assim que você solta ele já fica tranquilo. Isso também pode ser falta de confiança, dela ficar em pé, exatamente por não ter esse ponto de apoio, dela não se sentir firme ou à vontade para levantar. Eu acredito que o animal é muito difícil, essa adaptação também para ele é a mais difícil de todas. É um período complicado para ele. Agora a gente vai dar qual medicamento? Então eu ainda estou aplicando nela antibióticos por conta da exposição que foi feita através da cirurgia, acaba em dez dias, a gente faz a aplicação durante dez dias e eu tenho aplicado também um analgésico e anti-inflamatório ainda nela. Por essa menina linda, o que foi? Ao mesmo tempo que eu tenho um sentimento de tristeza, da vontade até de chorar, de ver todo um processo desse, de saber que um bicho desse não consegue andar, ao mesmo tempo eu fico muito feliz porque ainda existem pessoas que conseguem ter esse tipo de interação com o animal e porque a gente está fazendo um bem, porque ela precisa realmente. Ninguém está aqui porque atoa, pelo contrário, porque realmente gosta do que faz. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe do Planeta Ivete que me ajudou, tenho a agradecer muito a equipe aqui do Parque Zoológico Municipal de Paulinha, Dr. Marcelo Telles, a Andrea que é bióloga, a Chiu que é outra médica veterinária, os tratadores, o pessoal que tem tido o maior carinho com ela porque esses animais se eles não tem um pouco de sossego eles não conseguem sobreviver. E a gente vai estar aqui acompanhando a recuperação da Meg, porque esse é o planetivete.com.br. E é isso aí meus caros usuários do portal planetivete.com.br. Vocês estão vendo o final dessa matéria onde seu apresentador acima do peso e com o joelho ferrado está ficando como a Meg que a gente viu agora e a gente espera só a recuperação desse animal e acompanhe a recuperação completa dele e mais outras histórias só aqui no seu planetivete.com.br. E aí Obrigado.